Música Barreiras separam asfalto, favela e vias expressas do rio. Objetivo é diminuir o barulho que chega aos bairros próximos das avenidas. São os primeiros 360 metros de uma iniciativa inédita e ousada, separar asfalto e favela. De um lado, as duas principais vias expressas do rio. A linha vermelha, acesso ao aeroporto internacional Tom Jobim e a linha amarela, que liga as zonas oeste e norte da cidade. Do outro, 37 favelas, a maioria dominada pelo tráfico. No meio estão placas de aço, concreto e acrílico. O objetivo é reduzir o barulho para quem vive nas margens das pistas. Só pela linha vermelha, onde a primeira etapa do projeto foi concluída neste sábado, circulam cerca de 140 mil veículos por dia. Pela linha amarela, são mais 380 mil. Por isso, as áreas habitadas receberão a proteção, somando um total de 7 quilômetros de painéis. A prefeitura do município afirma que a função do projeto é simplesmente acústica, mas com um histórico de violência que marca as duas vias expressas, para quem está do lado de cada barreira, elas significam mais segurança. Se não impedem, pelo menos dificultam a chegada de pedestres na pista, seja para cruzá-la ou para praticar assaltos. Na região, os arrastões, invasões de pistas e os tiroteios entre bandidos de facções rivais são frequentes. Na linha amarela, em setembro do ano passado, a professora Cileia Cordeiro teve traumatismo crâniano ao ter o carro atingido por um pedaço de concreto, com cerca de 20 quilos. Oficialmente, a instalação dos módulos não tem relação com a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, mas já é considerada importante para o esquema de segurança dos eventos. Durante os Jogos Pan-Americanos, a linha vermelha era evitada pelas delegações preocupadas com os conflitos. Ameaça à natureza no Nordeste. A última área de cerrado que ainda resta em Fortaleza pode ser destruída. A área de 56 mil metros quadrados, avaliada em 10 milhões de reais, era usada por alunos de universidades públicas do Ceará como fonte de pesquisa. Para o Instituto do Patrimônio Histórico do Estado, é uma relíquia ambiental com a vegetação típica do Planalto Central brasileiro. E o que restou do cerrado, destruído nos últimos anos pelas mudanças climáticas e pela urbanização, pode definitivamente desaparecer do mapa de Fortaleza. Esta área que pertence ao exército será vendida para uma construtora. A empresa que vencer a licitação deve construir um condomínio residencial no local, que de acordo com o exército, ocupa apenas 17% da área. O restante, que não deve ser destruído, pertence aos Correios. Essa empresa levará em conta a proteção ao meio ambiente. O cerrado é a segunda maior formação vegetal brasileira, com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, que se espalham por 12 estados. Área que abriga 10 mil espécies de vegetais, mais de 800 de aves e quase 200 de mamíferos. Agora, os ambientalistas se apressam para impedir a destruição deste último pedaço de cerrado na capital cearense. A ideia é tornar o local uma área de preservação. Os Correios e Telegos já comeram um pedaço, o Ministério do Exército agora está dando um péssimo exemplo, né? E o restante da área, eu não sei como é que é fazer para preservar. Em São Paulo, o dia amanheceu chuvoso. Até o início da tarde, todas as regiões da cidade estavam em estado de atenção. Foram registrados 11 pontos de alagamento. Forte chuva também, vitórias no Espírito Santo. Ruas inteiras ficaram alagadas. Os temporais já deixaram mais de 300 pessoas desabrigadas. Algumas famílias foram levadas para abrigos públicos. Um ciclone com ventos de até 100 km por hora está previsto para atingir o litoral Capixaba neste domingo. E agora à noite, uma forte chuva deixou ruas alagadas no Rio de Janeiro. A chuva começou no início da noite e em pouco tempo alagou ruas em vários bairros da cidade. Motoristas enfrentaram dificuldades. Em Copacabana, na Zona Sul, a água invadiu as calçadas. Barreiras foram colocadas em restaurantes e garagens para tentar impedir que a água entrasse. Os pedestres procuravam se proteger, subindo nos pontos mais altos que encontravam. Bolsões de água se formaram nas pistas da Orla. Este táxi enguiçou ao tentar enfrentar a avenida alagada. A defesa civil do município está em estado de atenção devido à previsão de mais chuva e rajadas de vento para a madrugada de domingo. E desde agora, a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Nuvens começam a se formar no litoral entre as regiões sul e sudeste do país, podendo causar pancadas de chuva na parte da tarde. A região norte tem que ficar chuvoso em Tucantins e no sudeste do Amazonas. Já em Roraima, o sol aparece na maior parte do dia. No nordeste, o sol brilha forte e não há previsão de chuva em Alagoas e no Rio Grande do Norte. Na Bahia, chove a qualquer hora do dia. Tempo firme no centro-oeste e em grande parte do Mato Grosso do Sul. O sol aparece na maior parte da região, mas deve chover no fim da tarde. No sudeste, o sol aparece forte no centro do estado de São Paulo. As nuvens devem aumentar durante o dia e chove a partir da tarde na capital paulista. Na região sul, tempo fechado no leste do Paraná e no nordeste de Santa Catarina. Nas demais regiões, o sol aparece entre algumas nuvens e ocorrem pancadas de chuva. Veja agora a temperatura em algumas capitais. Curitiba tem mínima de 13 e máxima de 21. São Paulo, a temperatura fica entre 16 e 27 graus. Salvador, entre 23 e 31 graus. Recife, mínima de 24 e máxima de 33. Rio de Janeiro, mínima de 22 e máxima de 32. Mistérios sem solução. Mães de seis jovens desaparecidos na cidade goiana de Lusiana continuam sem notícias dos filhos. A polícia investiga o caso. Há 65 dias, dona Avenira não tem notícias do paradeiro de Diego Alves de Souza. O filho de 13 anos foi o primeiro dos seis jovens a desaparecer no Parque Estrela d'Alva, na cidade goiana de Lusiana, a 60 quilômetros de Brasília. No dia 30 de dezembro, ele saiu de casa para ajudar um amigo e nunca mais voltou. Para a mãe, o filho foi sequestrado. Tenho uma ligeira impressão que ele deve estar em algum lugar sem ter comunicação com ninguém. O filho de dona Silene também está desaparecido. Jorge Rabelo dos Santos, de 17 anos, foi visitar a namorada no início de janeiro e também não voltou. A mãe reclama que mesmo com a entrada da Polícia Federal, no caso, o retrato falado dos suspeitos ainda não foi divulgado. Mesmo com tanta demora para obter qualquer pista, ela não perde a esperança de rever o filho. A gente começa a ter esperança e melhora bastante. A Polícia Federal começou a divulgar as imagens dos desaparecidos em outros países por intermédio da Interpol, mas pediu mais tempo para divulgar o retrato falado dos suspeitos. E no último dia 26, o Mistério Sem Fim pode ter ganho outro capítulo. Um rapaz de 24 anos do mesmo bairro também sumiu. Por causa da diferença de idade em relação aos outros garotos, os responsáveis pela investigação descartam qualquer ligação entre os casos. Sob forte esquema de segurança, presos considerados de alta periculosidade foram transferidos hoje, do Rio de Janeiro, para o Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O comboio chegou à base aérea do Galeão, na ilha do Governador, zona norte do Rio, por volta das nove da manhã. Apesar do alto nível de periculosidade dos detentos, eles permaneceram do lado de fora da área militar, esperando autorização para entrar no avião por mais de 30 minutos. Foram ao todo 11 presos, entre eles Paulinho Madureira, Luiz Queimado e Antônio Hilário Ferreira. Também foi transferido o Ederson José Gonçalves Leite, o SAM, ex-dono das bocas de fumo da Cidade de Deus, na Zona Oeste, onde o tráfico vem sendo sufocado pela implantação da unidade de polícia pacificadora. Todos eles são acusados de envolvimento com o tráfico de drogas e estavam no Complexo Penitenciário de Bangu. O pedido de transferência para o Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi feito pela Secretaria Estadual de Segurança para impedir que os detentos possam articular ações criminosas no estado do Rio. O ex-cirurgião Osmani Ramos chegou ao Brasil hoje de manhã e foi levado para o interior de São Paulo, onde ficará preso. Osmani saiu de Londres, escoltado por policiais federais. Chegou ao aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, às cinco e meia da manhã. De lá, seguiu para a Presidente Prudente, no interior do estado, e depois de carro para o presídio de Junqueirópolis. Ele foi entregue às autoridades de São Paulo, são as autoridades paulistas que vão decidir onde ele vai ficar, sobre que regime de prisão ele vai permanecer, mas certamente os cuidados serão adotados a fim de que ele não empreenda outra fuga. O ex-cirurgião foi preso em agosto do ano passado na Islândia com um passaporte falso, quando tentava embarcar para o Canadá. Osmani estava foragido desde 2008, quando recebeu benefício do indulto de Natal e não voltou mais. Ele foi condenado a 43 anos de prisão por homicídio, sequestro e roubo. Agora deve cumprir o restante da pena.